Quem passou pela Praça Presidente Vargas em Pato Branco neste sábado, da criança ao idoso, ou de atualizar a sua carteira de vacinas, profissionais da saúde realizaram o segundo dia D de vacinação. A ação se deve principalmente pela baixa procura de imunização desde o último ano. A pandemia pode ter sido um dos fatores que contribuiu para isso. Todo o Estado, as coberturas vacinais, tanto de vacinas de rotina quanto as demais campanhas, houve uma redução da cobertura e isso é preocupante, porque onde há disparidade nessas coberturas, há o risco, na verdade, dessas doenças retornarem aos nossos meios e causarem tantas complicações nas pessoas. Então é claro que as pessoas precisam se conscientizar mais e aderir tanto às campanhas quanto às vacinas de rotina disponíveis pelo Ministério da Saúde. Nós realizamos o primeiro dia D, que era um dia D nacional. Esse é um dia D realizado pelo município. Por quê? Porque nós estávamos apenas com 50% dos idosos vacinados, 50% de trabalhadores de saúde, crianças 36%, gestante 36,7%, puérperas apenas 18%. Então isso nos causa preocupação. A meta é que pelo menos 90% das pessoas sejam imunizadas. E essa meta é para quê? Porque tendo uma cobertura de 90% significa que a nossa população está protegida. Tendo coberturas baixas como esta, nós nos colocamos em risco em relação à influência. Então nós pretendemos ainda realizar mais dias D como esse, porque a gente vê resultado e o resultado com certeza é positivo. Uma pessoa mais vacinada é uma pessoa mais protegida.